Recuperando gravações locais ou de pastas inativas do Digiforte Neste tutorial vamos ensinar como recuperar uma gravação em uma pasta inativa do Digiforte Primeiro precisamos localizar a pasta que vamos buscar a gravação Ela deverá conter duas pastas dentro dela, dados e índices E dentro destas pastas deverão ter os arquivos de leitura do Digiforte Esses arquivos não podem ser lidos por qualquer programa, somente pelo Digiforte Vamos abrir o play de monitoramento Clicar no botão do reprodutor de mídia Vamos fazer a escolha para o tempo personalizado Vamos colocar a data e a hora do vídeo que queremos resgatar Depois de preenchermos essas informações vamos clicar em próximo e vamos escolher o estilo de mosaico Irá aparecer a primeira câmera que você tem configurado Vamos clicar agora no ícone do baldo de lixo para tirar a câmera da tela E vamos clicar no ícone de HD para localizar a pasta Vamos selecionar a pasta onde existem as gravações do Digiforte Selecione a pasta e clique no botão OK E agora basta clicar no botão Play para ver as gravações da pasta Pronto, você está vendo uma gravação de uma pasta inativa ou de gravação local dentro do Digiforte E vamos clicar no ícone de HD paralahhar a pasta going the andro de cinza E agora basta clicar no ícone do lemcone do banco